O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a introdução ao livro dos Espíritos. Hoje iremos estudar o item número 3. Então, sem demora, vamos para o texto. Com tudo o que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções destes últimos, ou seja, dos contraditores, examinando o valor dos motivos em que se apoiam sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muito há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promandam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Então, a gente percebe que já no começo do Livro dos Espíritos, engraçado, eu tenho a sensação, só a sensação, que esta introdução foi feita depois da publicação do Livro dos Espíritos, não sei. Ou alguma coisa antes tinha sido divulgada, para ter estes detratores, estes opositores da doutrina espírita, que, se está na introdução do Livro dos Espíritos, nem existia ainda. Mas vamos continuar lendo para entender. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos, designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou, melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas. Tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. De lá, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio quase que só encontrou incredulidade. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu-lhe puser sem dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades. Dos que conhecemos, a eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com seu potencial na razão direta do número dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário, está na natureza. Todos os astros se moviam em curvas elipsoides, poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa, até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições. Uma corrente análoga aqui pelos mundos. O movimento, no entanto, nem sempre era circular, muitas, vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Bom, aqui ele está fazendo uma pequena descrição de como começou a doutrina espírita, que foi uma série progressiva de fenômenos que o Kardec começou a estudar. Mas começou com as tais mesas girantes, ou dança das mesas. Esse fenômeno, primeiro, apareceu na América, que foi berço de grandes médiuns, antes de aparecer a doutrina espírita, antes de aparecer o professor Rivail, e se caracterizava por reuniões de pessoas onde objetos dançavam, especificamente depois de um tempo, uma mesa, redondinha, preferencialmente, nessas reuniões públicas, ela se levantava e girava. Depois de um tempo, essas mesas começaram a responder perguntas que as pessoas que estavam lá faziam. Então, isso acontecia na América, acontecia na Europa, antes do professor Rivail ter conhecimento. Então, assim, o Espiritismo nasceu em 1857, que foi o ano de lançamento do Livro dos Espíritos, mas os fenômenos espíritas sempre existiram, porque é algo humano, não é invenção da doutrina espírita. Então, ele está explicando justamente que se fosse só um fenômeno elétrico, por exemplo, se aproveitaria das muitas pessoas que estavam lá doando energia, e, na verdade, é isso mesmo. Então, para acontecer um fenômeno desse, tem que ter um médium de efeito físico, mas isso é estudado depois, no Livro dos Espíritos, e também no Livro dos Médiuns. Mas vamos continuar aqui. Está falando sobre o movimento que não era sempre circular, ou seja, as mesas não eram sempre girantes, elas podiam derrubar, bater, responder perguntas e tudo mais. Aqui, ainda aqui, nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar para o terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repelí-los. Então, ele está comparando aí que esses fenômenos poderiam ser puramente físicos e fisiológicos, até o ponto que ele começa a responder perguntas, logicamente. Então, a primeira fase é dos fenômenos físicos, mas depois tem uma inteligência por trás desses fenômenos físicos. Mas não vou antecipar, não. Vamos lá. Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Porque assim não aconteceu. É penoso dizê-lo. Mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leveandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves. Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu. Sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque, a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão poeris que não há como ter por impossível que certos espíritos de Escol hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionara chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvanil fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia avarinha mágica. Qual, com, efeito, o sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Alguns, entretanto, muito modestos para convirem em que bem poderia dar se não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver, para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa e, do fato de não se haver produzido constantemente conforme a vontade deles e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado, porém, o que decretaram, as mesas, pois que há mesas, continuam a girar e podemos dizer com Galileu, todavia, elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que hoje são aceitos sem contestação, não mais se cogitando, senão de lhes achar uma explicação racional. É, esse era um fato, né? Não tinha jeito de dizer que não, que não estava acontecendo porque era uma diversão da sociedade, né? As pessoas iam para se divertir com esse fenômeno das mesas girantes. Contudo, os sábios, né? Que ele chama de sábios, aí os cientistas, não se interessavam por isso porque achavam isso uma bobagem que isso estava acontecendo, podia ser fraude, etc. Então, ninguém, meio que, entre aspas, perdeu tempo para poder correr atrás desse fenômeno, né? Contra a realidade do fenômeno, poder-se induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conforme a vontade e as exigências do observador. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições. Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessas condições, que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente ele empunhou ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Objetão, porém, algumas pessoas, há frequentemente fraudes, manifestas. Perguntar-lhes, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar. Mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador um sábio professor de física a fazer experiências. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se o chanto. Dever-se-ia negar a física, porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos. Cumpre, ademais, se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo, então, mero gracejo. Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Que interessante, nessa introdução está falando justamente de como a doutrina espírita foi composta e por quê. já que Kardec foi convidado a presenciar esses fenômenos das mesas girantes e, a princípio, ele não queria ir, não. Depois, ele achou interessante e, quando esteve presente, percebeu que as mesas, além do fenômeno, que ele foi investigar se tinha fraude ou não, como ele diz assim, por acaso, se existem prestigitadores, são os mágicos que a gente conhece hoje, quer dizer que tudo, nada é verdadeiro, só porque um faz uma enganação, uma pessoa frauda alguma coisa. Então, existe um médico falso, que não tem diploma, que não estudou, que atua. Então, quando se descobre esse médico falso, significa que todos os outros médicos são falsos também? Estou fazendo uma analogia para ficar muito claro de entender quando ele foi analisar e xeretou tudo para ver se tinha alguma armação, alguma coisa e percebeu que não tinha nenhuma fraude. E, mais ainda, além do fenômeno, e aí, neste item, está explicando que o fenômeno poderia ser puramente físico, como a eletricidade tem uma série de poréns e foi sendo descoberto e, naquela época, não fazia muito tempo que a eletricidade tinha sido domada, digamos assim, ele insiste nisso porque ele percebe que as mesas girantes, além de levantarem, e estava todo mundo junto e, de repente, a mesa levanta, sobe lá em cima, começa a girar, começa a fazer, não sei o quê, era muito comum as pessoas fazerem perguntas. Ah, eu vou casar este ano. E aí, a mesa dava uma batida para sim, duas batidas para não, por exemplo. Depois, a coisa foi ficando um pouquinho mais complexa. Então, eles criaram um código lá, um para A, dois para B e assim vai, por exemplo, né? E as coisas foram evoluindo e Kardec acompanhando tudo isso. E daí que nasceu realmente essa necessidade de criar a doutrina espírita, né? De questionar. Kardec foi um baita de um jornalista, além de educador, foi um baita de um jornalista que questionou a espiritualidade, né? Mas isso a gente vai ver. Eu acredito que, durante essa introdução toda, a gente vai conhecendo a fundo aí todo o processo antes de começar a escrever, né? Compor o livro dos Espíritos. Tá bom? Por hoje é só. No próximo episódio nós vamos continuar vendo aí o item 4 da introdução. Se você não tem o livro dos Espíritos, procure aqui na descrição do canal ou do podcast. Tem um link para você entrar num Google Sala de Aula que eu tenho todas as obras fundamentais lá gratuitamente para você fazer download. de graça sem ter que fazer inscrição, sem ter que fazer nada. Fique tranquilo. Pegue lá e estude comigo. Tá bom? Eu te espero. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.